O que é o Tribunal da Perreira Mulim, 3º Sargento PM, trata-se de transferência para a reserva remunerada com fundamento nos artigos 50, inciso 2 e 3, a linha G, 91, inciso 1, 94, inciso 1 e 95, parágrafo 1º, a linha B da Lei Complementar Estadual nº 164-2006, artigo 5º da Lei Complementar Estadual nº 197-2009 e ainda com os artigos 3, incisos 2 e 4, 66, 71, incisos 1 e 3, 75, inciso 1, 80 e 88, inciso 2, todos da Lei Estadual nº 1236-97. O próximo processo, que é o 21-561, traço de aposentadoria compulsória, concedida a partir de 20 de junho de 2014 ao servidor Getúlio Martins, com fundamento no artigo 40, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 20-98 e Emenda Constitucional nº 41-2003. Próximo processo é o 21-568, traço de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição do servidor Getúlio Martins Silva, apoio administrativo nível 1, 25 horas, da Secretaria de Estado de Educação e Esporte, baseado nas regras previstas no artigo 6º, incisos 1, 2, 3 e 4, da Emenda Constitucional nº 41-2003, e artigo 2º da Emenda 47-2005, da Constituição Federal de 88. Próximo processo é o 21-578, da servidora Francisca Belo do Vale, Secretaria de Estado de Educação, apoio administrativo, traço de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, baseado nas regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 41-2003, artigo 6º, incisos 1 a 4, combinado com a Emenda Constitucional nº 47-2005, artigo 2º. E o último processo desse bloco, que é o 21.932, é da servidora Lina Andrade de Farias, professora da Secretaria de Estado de Educação, trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição, baseada nas regras de transição previstas na Emenda Constitucional nº 41-2003, artigo 6º, incisos 1 a 4, combinado com a Emenda Constitucional nº 47, artigo 2º. Em todos os processos, opinamos pela legalidade e registro. São os pronunciamentos. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra à nobre conselheira relatora. Obrigada, senhora presidente. Ante todo o exposto e tudo o que consta dos autos, bem como considerando a regularidade da documentação apresentada nesses processos e a conformidade com o estabelecido na legislação pertinente em vigor, inclusive levando sem conta a manifestação do Ministério Público, voto com base no artigo 61, inciso 3º da Constituição Estadual de 1989, em todos os processos, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro do Tribunal de Contas, no primeiro processo da transferência para a reserva remunerada da Polícia Militar, do Acre, do 3º Sargento PM Agnaldo Pereira Mourinho, nos demais processos, pelo reconhecimento da legalidade e consequente registro este tribunal das aposentadorias aqui apreciadas, pelo envio de notificação aos interessados do teor da decisão e encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis. E, finalmente, após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, senhora conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Polanco. Acompanho os votos. Eu também acompanho o voto da nova conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua com a palavra, agora com o processo 1, 2, 5, 3, 4, 0. Obrigada, excelência. O processo eletrônico trata-se os autos do relatório resumido da execução assentária da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, 3º bimestre de 2017, encaminhado dentro do prazo a esta curso e nos termos da legislação que rege a matéria. Após a distribuição dos autos em 2 de agosto do ano em curso e posterior envio à DAF, a 2ª Inspetoria-Geral de Controle Externo emitiu o relatório de folhas 4 a 8, propondo a emissão de alerta responsável, tendo em vista a tendência desfavorável ao cumprimento do percentual mínimo na aplicação dos recursos como a manutenção e desenvolvimento do ensino. Ainda a recomendação para que providencie a inclusão das informações do presente relatório no Cicof, CIOPE e CIOPE. O Ministério Público de Contas se manifestou através da sua luz procuradora, a doutora Ana Helena Desarvido Lima, a folha 37 dos autos é o relatório, senhora presidente. Obrigada, senhora conselheira. Passo a palavra ao novo procurador. O presente relatório foi enviado tempestivamente a esta corte em 21 de julho de 2017 e confirmado em 24 de julho mesmo ano, conforme as resoluções TCE nº 61-2007 e 87-2013. E, segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade nos termos do artigo 3º da referida resolução pela falta de divulgação no sítio eletrônico da origem, que não possui portal de transparência. A análise técnica procedida constatou tendência desfavorável ao cumprimento das despesas mínimas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, que atingiu o patamar de apenas 13,70% da receita de impostos e transferências. Ademais, verificou que não foram enviadas as informações para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação, para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde e para o sistema de informações contábeis e fiscais, nem constam de portal da transparência. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 14 de novembro de 2017. Do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino e a falta de publicidade da matéria, contrariando a Lei Complementar Federal nº 131, 2009, a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, 2011, e a Resolução TCE nº 61, 2007 e suas alterações. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de alerta à origem, com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101, 2000, e de notificação para, em prazo a ser-lhe assinado, promover o envio dos dados aos órgãos competentes e a sua divulgação sob pena de responsabilização. É o pronunciamento. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra a nova conselheira relatora. Obrigada, excelência. Ante o exposto e considerando a manifestação da 2ª Inspetoria Geral de Controle Externo e do Ministério Público de Contas, voto pela notificação ao gestor para a ciência das falhas apontadas e correção na próxima remessa. Essas falhas estão elencadas aqui nos itens subsequentes. Pela notificação do gestor para, no prazo de 15 dias, proceder à inserção das informações no SICONF, no CIOPES e no CIOPES, informando a esta curso das providências adotadas. E, após a formalidade de estilo, remessa dos autos ao arquivo. É o voto, senhora presidente e senhor conselheiro. Obrigada, conselheira. Como vota, conselheiro Ronald Palango? Bom, eu estive olhando esses processos da execução orçamentária das prefeituras. O que se percebe é que este seria o momento em que nós poderíamos ver a execução da despesa mesmo. E, no caso, como tinha e tem as informações da execução da despesa dos encargos trabalhistas e previdenciários do município de Brasileia e Cruzeiro do Sul, por exemplo, eu consegui perceber que em Brasileia não estava sendo pago conforme está previsto as regras e fiz um comunicado direto lá, em razão da relação que eu tenho com o município, de que essas despesas não estão sendo contabilizadas de acordo com a regulamentação. Não vi o caso de Assis Brasil, mas não sei se a conselheira conseguiu perceber porque teria que entrar nos detalhes, mas no relatório técnico não se mostra isso. Não se mostra, mas em Assis Brasil tem o mesmo problema. Se tem, nós deveríamos sugerir que o ano de 2018, a Quarta IGCE, quando mandasse estes processos para as câmaras, observassem essas despesas, porque nós iríamos corrigindo bimestralmente a execução da despesa e os prefeitos, os gestores não seriam pegos de surpresa. Eu acho que pode ser decidido por papeleta, do pleno já, que é errado, serve para as duas câmaras. Pode ser decidido, mas nós estamos votando uma situação em que a despesa pública não está sendo contabilizada plenamente. Plenamente. Mas vamos, como é uma tendência normal, por isso que eu falo que nós não estamos com contadores preparados para atuar na área pública. Nós já podemos levar como sugestão de transformar na papeleta para a sessão do pleno de amanhã. De amanhã. Então, eu acompanho o seu entendimento. Eu também voto com a conselheira relatora, então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora, que continua. Com a palavra, agora, com o processo eletrônico, 125-876. Sra. Presidente, os demais processos são todos relatórios de gestão fiscal, são também mais cinco processos, e que eu gostaria de votar em bloco. Pois não, conselheira, pode continuar. Obrigada, Excelência. O processo 125-826 é o relator de gestão fiscal da Câmara Municipal de Assis Brasil, segundo quadrimestre de 2017. O 126-060 é o da Câmara Municipal de Brasileira, segundo quadrimestre. O processo 126-105 é o relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Assis Brasil, referente ao segundo quadrimestre de 2017. Relatório da Prefeitura Municipal de Apitácio Holândia é o do processo 126-109, segundo quadrimestre também. E o processo 126-142, relatório de gestão fiscal da Prefeitura de Brasileira, segundo quadrimestre de 2017. Todos os feitos. Houve o relatório da área técnica, a DAFO, e a manifestação do Ministério Público. Todos os feitos, senhora Presidente, são os relatórios. Obrigada, senhora conselheira. Passa a palavra ao nobre procurador. Bom, então, o primeiro processo, que é o 125-876, que é o relatório de gestão fiscal da Câmara de Assis Brasil, segundo quadrimestre de 2017. O relatório foi enviado tempestivamente. A análise técnica constatou a conformidade da despesa de pessoal, da ordem de 3,50% da receita corrente líquida. Constatou também a falta de divulgação da matéria no sítio eletrônico da Prefeitura, que exige publicação também em diário oficial, e somente de forma complementar, em meio eletrônico, bem como o envio dos dados ao sistema de informações contábeis e fiscais do setor público, SICONF. Então, assim, apesar da regularidade da despesa de pessoal, mas diante da falta de publicação da matéria no portal da Câmara, contrariando a Lei Complementar Federal nº 131, barra 2009, e a Lei de Acesso à Informação, que é a 12.527, barra 2011, o Ministério Público de Contas opina pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e, em prazo a ser lhe assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer. No segundo processo desse bloco, que é o 126.060, relatório de gestão fiscal da Câmara de Brasileia, segundo quadrimestre de 2017, o relatório foi enviado tempestivamente a esta corte, a análise técnica procedida também constatou a conformidade da despesa de pessoal, da ordem de 2,64% da receita corrente líquida, também levantou a falta de divulgação da matéria no sítio eletrônico da Câmara, e, com isso, a nossa conclusão também foi pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente e, em prazo a ser lhe assinado, promova a divulgação da matéria e a atualização do portal da Câmara, sob pena de responsabilidade. O próximo processo é o 126.105, que é da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, segundo quadrimestre de 2017. O relatório foi enviado tempestivamente a esta corte de contas em 28 de setembro de 2017. A análise técnica procedida constatou excesso na despesa de pessoal da ordem de 64,86% da receita corrente líquida. Levantou também a falta de publicidade da matéria no sítio eletrônico da Prefeitura. E, com isso, o Ministério Público de Contas opina pela abertura de processo autônomo para verificar o descumprimento da redução do excesso da despesa de pessoal nos dois primeiros quadrimestres, de acordo com a Lei Complementar Federal nº 101, 2000, artigo 23, caput, e Lei nº 10.028, 2000, artigo 5º, inciso 4º, e pela notificação da origem, para que observe a legislação pertinente e, em prazo a ser lhe assinado, promova a publicação do referido relatório e o envio dos dados, sob pena de responsabilidade. O próximo processo é o 126.109, que é da Prefeitura Municipal de Epitácio-Holândia, segundo quadrimestre de 2017. O presente relatório foi enviado tempestivamente, no dia 28 de setembro de 2017. A análise técnica também constatou excesso na despesa de pessoal, aqui, no caso, da ordem de 60,15% da receita corrente líquida, e com pequena redução em relação ao quadrimestre anterior, que estava em 62,37%, que foi consideravelmente superior ao exercício de 2016, que estava em 58,60%, estando o Poder Executivo Municipal em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22, e obrigado a reduzir o montante dos gastos, nos termos do seu artigo 23, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse caso, o Ministério Público de Contas opina pela abertura de processo autônomo para verificar o descumprimento da redução do excedente da despesa de pessoal nos dois primeiros quadrimestres, e pela notificação da origem para que observe a legislação pertinente sobre pena de responsabilidade. E o último processo, que é o 126.142, que é da Prefeitura Municipal de Brasileia, segundo o quadrimestre de 2017, o relatório também foi enviado tempestivamente a esta Corte de Contas, em 29 de setembro de 2017. A análise técnica procedida constatou excesso na despesa de pessoal da ordem de 55,17% da receita corrente líquida, e também com pequena redução em relação ao período anterior, estando o Poder Executivo Municipal em curso nas vedações do parágrafo único do artigo 22, e obrigado a reduzir o montante dos gastos nos termos do seu artigo 23, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Levantou também a falta de publicidade da matéria nos termos do artigo 3º da Resolução 61, 2007, que exige divulgação em diário oficial e de forma complementar em mídia eletrônica, pois o referido relatório só consta no portal da Prefeitura. Então, ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela abertura de processo autônomo para verificar o descumprimento da redução do excesso da despesa de pessoal nos dois primeiros quadrimestres e pela notificação da origem, para que observe a legislação pertinente e, em prazo a ser-lhe assinado, promova a publicação do referido relatório sob pena de responsabilidade. São os pronunciamentos. Obrigada, Sr. Procurador. Passa a palavra à nova conselheira relatora. De igual forma, Sra. Presidente, em todos os processos, um dos dois primeiros, que são os das Câmaras de Assis Brasil e Prefeitura e Câmara, relator de gestão oficial da Câmara Municipal de Assis Brasil e da Câmara Municipal de Brasil, é apenas pela notificação do gestor para a ciência da falha apontada e correção na próxima remessa sobre pena de responsabilidade, notificação dos gestores para, no prazo de 15 dias, proceder à divulgação do relatório de gestão fiscal, inclusive com a inserção das informações no sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro, se confia, informando desta Corte das Providências, remessa do acordo, um ADAF para acompanhamento nos dois processos e nos demais, nos termos também propostos pelo Ministério Público, sendo que, para os processos 126, 105, 126, 109, 126, 142, além das notificações, também a abertura de processo autônomo para verificação da despesa do pessoal. E, após as formalidades obrigatórias pelo arquivamento, são os votos, Sra. Presidente e Sr. Conselheiro. Obrigada, Sra. Conselheira. Passamos a votação. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o entendimento. Eu também acompanho o entendimento, o voto da conselheira relatora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Passamos agora ao processo 24.008. Conforme já a decisão, passo a instruir os processos aqui mesmo da presidência. O processo é a pura responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução TCE 87, referente ao terceiro bimestre de 2017. Trata um desautos da apuração de responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo. A terceira IGCE enviou o relatório de análise técnica, apurando que o Serviço Social de Saúde do Acre para a Saúde não enviou as informações referentes ao terceiro bimestre de 2017. A terceira IGCE propôs a solicitação de mandar de audiência para que o responsável, querendo apresente sua justificativa, foi devidamente citado. O Ministério Público de Conta, por meio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendoza, pronunciou-se às folhas 49,50. É o relatório. Encaminho ao senhor procurador. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de processo aberto por solicitação da titular da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, com vistas a apurar a responsabilidade pela falta de envio das informações solicitadas pela Resolução TCE nº 87,2013. A análise técnica procedida pela Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo verificou o descumprimento da referida norma e sugeriu a citação do gestor sobre pena de aplicação da multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38,93, com base no artigo 19 da Resolução nº 87,2013. Regularmente citado, o senhor Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente do Serviço Social Saúde do Acre, Pró-Saúde, apresentou defesa de folhas 18 a 37. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas no dia 27 de 11 de 2017, compulsando os autos. Verifica-se que houve o descumprimento da Resolução TCE nº 87,2013, com base no seu artigo 19, tendo em vista a não apresentação das informações, falta passível de aplicação de multa por grave infração à norma legal. Observa-se que as remessas vêm sendo enviadas para esta Corte de Contas em documentos impressos, pois o responsável alega, em sua defesa, que não há compatibilidade entre os sistemas e que está buscando alternativa para o envio dos dados eletronicamente desde 2016, tempo razoável para adequação aos dispositivos estabelecidos na Resolução 87,2013. Antes exposto e considerando que a Resolução já conta com mais de três anos de sua vigência, prazo mais que suficiente para que os jurisdicionados fizessem as adequações necessárias ao seu fiel cumprimento, este MPC opina pela aplicação de multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, com fulcro no inciso 2 do artigo 89, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 19 da citada resolução. É o pronunciamento. Obrigada, Sr. Procurador. Vou direto ao voto. Então, voto por aplicar a multa ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente de Serviço Social e Saúde do Acre, no valor de R$ 3.570,00, em fase do não envio das informações exigidas pela Resolução TCE 87, referente ao terceiro bimestre de 2017, com fundamento legal no artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, de 93. notificar ao Sr. Gemil Salim de Abreu Júnior, superintendente de Serviço Social de Saúde do Acre, para que tome conhecimento dessa decisão e observe o prazo para o envio das informações da Resolução TCE 87, de 2013, sobre pena de responsabilidade. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito, é o voto. Passamos à votação. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dulce? Voto com a senhora. Então, por unanimidade, nos termos do voto da conselheira relatora. Continuo com a palavra e, conforme decisão, votarei em bloco esses dois processos que são de aposentadoria da servidora Amélia Augusta da Silva e aposentadoria da servidora Deolinda de Oliveira Lopes. Todas duas devidamente instruídas pela nossa quarta IGCE, como também, no primeiro, o doutor João Isidro de Melo Neto se manifestou, e no segundo, da servidora Deolinda de Oliveira Lopes, o doutor Sérgio Cunha Mendoza. São os relatórios. Passo a palavra ao novo procurador. Obrigado, senhora presidente. No primeiro processo desse bloco, que é o 20.918, trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição concedida a servidora Amélia Augusta da Silva, com fundamento no artigo 6º, incisos 1 a 4, da emenda constitucional nº 41, barra 2003, combinado com o artigo 2º da emenda constitucional nº 47, barra 2005, e artigo 95 da Lei Complementar nº 154, barra 2005. Aqui é o caso de uma professora, P. 1, 30 horas, Secretaria de Estado de Educação. E o segundo processo, que também é de professora, trata-se de aposentadoria voluntária integral especial por tempo de contribuição da servidora de Olinda de Oliveira Lopes, concedida por meio da portaria nº 1.336, barra 2014, baseada no artigo 6º, incisos 1 a 4, da emenda constitucional nº 41, barra 2003, combinado com o artigo 2º da emenda constitucional nº 47, barra 2005. Em ambos os processos, opinamos pela legalidade e registro. São os pronunciamentos. Obrigada, senhor procurador. É o mesmo entendimento do Ministério Público, então, voto pela legalidade e registro das aposentadorias voluntárias integrais especiais por tempo de contribuição da servidora de Olinda de Oliveira Lopes e da servidora Amélia Augusta da Silva, como também voto ainda encaminhamento de cópia do processo ao Instituto de Previdência do Estado do Acre para as providências cabíveis, notificação das servidoras para tomar conhecimento dessa decisão e após arquivamento dos autos. São os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polanco? Acompanho o voto. Conselheira Dulce. Por sua excelência. Então, por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Passo também a relatar os últimos quatro processos, são referentes a processos eletrônicos, são todos relatórios resumidos da execução orçamentária. O primeiro, da Prefeitura Municipal de Chapuri, referente ao quarto mês de 2017. O segundo, relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Bujari, referente também ao quarto bimestre. O relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura Municipal de Capixaba, quarto bimestre. E o relatório orçamentário da Prefeitura Municipal de Porto Acre, também ao quarto bimestre. devidamente instruído pela nossa segunda IGCE, todos devidamente comparecerem do nosso Ministério Público de Contas. São os relatórios. Passa a palavra ao nobre procurador. Obrigado, senhora presidente. O primeiro processo é o 126.114. O presente relatório foi enviado tempestivamente a esta corte, em 27 de setembro de 2017. E, segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade, nos termos do artigo 3º da referida resolução. Os gastos com ações e serviços públicos de saúde representaram apenas 13,70% da receita resultante de impostos. Também foi constatado que não houve o encaminhamento das informações para o CIOP, que são o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, e também para o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Então, do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos na manutenção e desenvolvimento do ensino, bem como na saúde, e ainda a ausência de publicidade da matéria, contrariando as determinações contidas no artigo 48 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, e Resolução TCE, número 61, barra 2007, e suas alterações. Ressalte-se que as informações deste relatório já estão disponíveis para consultas no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação. Então, ante o exposto, este MIPC opina pela emissão de alerta à origem, com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal, número 101, barra 2000, e de notificação para, em prazo a ser lhe assinado, promover o envio dos dados ao CIOPs e a sua divulgação, sob pena de responsabilização. O processo seguinte é o 126.143 da Prefeitura Municipal de Bujari, 4º do bimestre de 2017, o relatório foi enviado tempestivamente, no dia 27 de setembro de 2017. Segundo a instrução, não houve comprovação de sua publicidade, nos termos do artigo 3º da referida resolução, e a análise técnica procedida apontou a impossibilidade de verificação da aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, bem como do cumprimento do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, em razão da ausência de informações das despesas desta natureza, no anexo 8 do relatório. Constatou também tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de gastos com ações e serviços públicos de saúde, cujas despesas do período representaram apenas 11,34% da receita resultante de impostos e transferências. Ademais, verificou que não foram enviadas as informações para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em educação e para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 27 de novembro de 2017. Do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde e ainda a ausência de publicidade da matéria, contrariando as determinações contidas no artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101,2000 e a Resolução TCA nº 61,2007 e suas alterações. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de alerta à origem, com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101,2000 e de notificação para, em prazo a ser-lhe assinado, promover o envio dos dados aos órgãos competentes e a sua divulgação sob pena de responsabilização. O processo seguinte é o 126.057, é o relatório resumido da execução orçamentária da Prefeitura de Capixaba, quarto bimestre de 2017. O presente relatório foi enviado tempestivamente, no dia 25 de setembro de 2017. Segundo a instrução, também não houve comprovação da sua publicidade, nos termos do artigo 3º da referida Resolução nº 61,2007. A análise técnica constatou tendência desfavorável à aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, cujo percentual aplicado foi de 58,05, foi bem próximo. As despesas mínimas com manutenção e desenvolvimento do ensino atingiu o patamar de 14,94% da receita de impostos e transferências e os gastos com ações e serviços públicos de saúde, que representaram apenas 14,99% da receita resultante de impostos e transferências. Ademais, verificou que não foram enviadas as informações para o sistema de informações sobre orçamentos públicos em saúde, tampouco consta no portal da transparência. Do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos na educação, bem como na saúde, e ainda a ausência de publicidade da matéria, contrariando as determinações contidas no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Resolução 61,2007 e suas alterações. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela emissão de alerta à origem, com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal, nº 101,2000, e de notificação para, em prazo a ser-lhe assinado, promover o envio dos dados ao CIOPES e a sua divulgação sobre pena de responsabilização. E o último processo, que é o 126.138, que é da Prefeitura de Porto Acre, também quarto bimestre, 2017, o relatório foi enviado tempestivamente no dia 26 de setembro de 2017, e a instrução também constatou que não houve comprovação de sua publicidade, nos termos do artigo 3º da Resolução 61,2007. Nesse caso aqui, a análise técnica apontou a impossibilidade de verificação da aplicação mínima de 60% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, bem como do cumprimento do percentual mínimo constitucional na manutenção e desenvolvimento do ensino, em razão da ausência de informações das despesas desta natureza no anexo 8 do relatório. Ademais, verificou tendência desfavorável ao cumprimento do limite mínimo de gastos com ações e serviços públicos de saúde, cujas despesas no período representaram apenas 12,61% da receita resultante de impostos e transferências. O processo foi encaminhado ao Ministério Público no dia 27 de novembro de 2017. Do exame procedido, verifica-se em seu desabono a tendência desfavorável ao cumprimento dos gastos mínimos nas ações e serviços públicos de saúde e, ainda, a ausência de publicidade da matéria, contrariando as determinações contidas no artigo 48 da Lei Complementar Federal nº 101,2000 e a Resolução TCA nº 61,2007 e suas alterações. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de alerta à origem com fulcro no inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 59 da Lei Complementar Federal nº 101,2000 e de notificação para, em prazo a ser-lhe assinado, promover a sua divulgação sob pena de responsabilização. São os pronunciamentos. Obrigada, senhor procurador. Em todos os quatro processos, são quatro processos de relatório resumido da execução orçamentária, nós temos a notificação dos gestores, o senhor Francisco Biracim Machado de Vasconcelo, o senhor Romualdo de Sousa Araújo, o senhor José Augusto Gomes da Cunha e o senhor Benedito Cavalcante da Maceno, pela falta da publicação do relatório em diários oficiais. Todas as prefeituras estão acontecendo isso. A não informação aos CIOPs e ao CIOP, como também comunicar ao Conselho Municipal de Saúde do município, aqui colocados, quanto à tendência desfavorável do município ao cumprimento mínimo de 15% dos gastos da área de saúde, comunicar também ao Conselho Municipal de Educação dos municípios de Chapuri, do Bujari, de Capixaba, quanto à tendência desfavorável do município ao cumprimento mínimo anual de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. No caso de Boca do Acre, Porto Acre, é comunicar ao Conselho Municipal de Educação a falta de informação sobre a questão da tendência ou não favorável ou desfavorável aos limites anuais da educação, porque, no caso de Porto Acre, nem as informações sobre a educação foram encaminhadas. Então, emissão de alerta a todos os gestores para que façam os ajustes necessários no gasto de serviço de saúde, a manutenção e desenvolvimento do ensino, para que melhore as tendências. E, no caso do senhor Benedito Cavalcante Damasceno, prefeito de Porto Acre, a emissão de alerta era para que promova os ajustes necessários aos gastos em ações e serviços da saúde, como também que encaminhe a documentação relativa aos limites anuais de educação, após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do feito. São os votos. Como vota o conselheiro Ronald Polan? Compoio o entendimento. Conselheira do CINÉ. Com vossa excelência. Então, por unanimidade, nos termos o voto da conselheira relatora. Bem, terminamos nossa pauta, e passamos, então, as nossas comunicações. Passo a palavra ao nobre procurador, doutor Sérgio Cunha. Obrigado, senhora presidente. Eu quero cumprimentar todos os presentes, também agradecer àqueles que contribuíram para a realização dessa última sessão da segunda câmara, nesse ano. E, a partir do ano que vem, como teremos modificações no Ministério Público de Contas, comunico a todos vocês que o doutor Mário Sérgio é quem integrará a segunda câmara. E as felicitações de final de ano eu vou deixar para amanhã, para o pleno. Obrigado. Obrigada, doutor Sérgio. Sempre um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Conselheiro Ronald Polanco. Da mesma forma, é um prazer ter o Sérgio aqui conosco, nosso procurador. e também vamos deixar tudo para amanhã, nos aproximando aí do Natal, mas esperamos aí que, em 2018, a gente tome consciência da situação, primeiro, da importância que tem um Estado em regiões iguais a nossa, e que ele precisa ser bem monitorado para que a gente não aprofunde mais. Hoje, as despesas dos municípios com encargos sociais e previdenciários estão tão elevados que não está permitindo eles realizarem investimentos e até se habilitarem a conseguir emendas de recursos extra-orçamentários. E eu vejo que as câmaras, aqui a primeira e a segunda, têm um papel muito importante nesse processo, e a execução orçamentária e o acompanhamento fiscal das prefeituras devem ser o nosso principal foco, porque isso vai nos permitir saber como é que a gestão vai estar caminhando. Então, eu vejo que em 2018 pode apertar mais a situação fiscal e a gente ter aqui um momento importante para se preocupar mais, se preocupa, mas é com um aspecto muito formal, muito... O fato acontece, mas você não consegue demonstrar como é que está a tendência, como é que, para onde está. Não consegue fazer uma análise mais detalhada dessa realidade, principalmente porque não vemos receitas, a gente vê despesa e não se vê receita. E o que está se percebendo é que esta receita cai e a despesa cresce muito numa dinâmica muito superior a ela. Então, eu vejo as câmaras um espaço muito grande. E acho que em 2018, como a crise vai ser mais aguda, então vai ter um momento interessante de a gente enxergar melhor os nossos municípios. No mais, agradecer e parabenizar a todos que nos ajudaram aí no nosso trabalho. Obrigada. Obrigada. Conselheiro, conselheira Dulce. Obrigada, senhora presidente. Dá um bom dia a todos, aqueles que nos ouvem pela rádio, a todos os que aqui estão. Agradecer a Deus que nos permitiu chegar mais um ano nessa missão nada fácil, como bem disse o conselheiro Polanco, e com a expectativa de que realmente a gente avance na análise, na proposta de soluções para a crise, especificamente aqui no nosso Estado, que a gente também possa ser um órgão que esteja atento a isso, contribuindo para a solução dessas mazelas sociais. Agradecer a todos que nos ajudam e tornam possível a realização do nosso trabalho, seja a área técnica na pessoa da Semir, seja a presidência do tribunal que nos oportuniza, os assessores, todos os servidores, sem nenhuma exceção, que são importantíssimos, o doutor João, também da Secretaria de Exceções, o Ministério Público, e todos os conselheiros. Nada mais, senhora presidente, só agradecendo a todos. Eu também quero agradecer na figura do João, do Arthur, da dona Dice, da Luma, todo o pessoal que nos ajuda aqui na segunda, dizer que a gente... Eu acho que está ficando um processo meu, um processo da Dulce, mas porque chegou logo depois que a gente tinha fechado, infelizmente, a pauta, porque a gente não queria deixar nada, 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 nada. mas não depende da gente, existe todas as regras, e essas regras no direito, se não são cumpridas, elas perdem a validade, mas a gente, com certeza, porque se a gente agiliza, essas informações chegam mais rápidas nos municípios, inclusive os conselhos, os sindicatos, eles ficam mais atentos para poder fazer suas fiscalizações, seus pedidos aos prefeitos, mas, principalmente, ali fiscalizar o poder público. E nos ajudam muito na questão do controle, é extremamente necessário que esse controle seja feito pelos sindicatos, pelas associações, pelo povo de uma forma geral. Então, só queria agradecer a todos e a todas, e dizer que a gente fica muito feliz, que sabe que o próximo procurador é o Serginho, é uma pessoa que a gente, todos os procuradores, a gente gosta muito, o Serginho, a gente tem um carinho muito grande, uma pessoa muito atenta, muito zelosa, estar sempre ali em cima de certas situações, e eu tenho certeza que vai ser um ano de 2018 muito bom no que se refere ao nosso pleno, como também às câmaras. Então, parabenizar a todos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto